Hoje a gente vai provar os requeijões cremosos do mais caro ao mais barato e tenho aqui várias marcas, diversas marcas de requeijões cremosos pra gente poder provar todos os que eu encontrei no mercado e saber a diferença, se compensa mesmo comprar um requeijão mais caro mesmo porque a diferença do mais barato pro mais caro é absurda não sei porque tem uma diferença tão grande assim do requeijão pra outro mas vamos descobrir hoje, vai que o sabor compensa né, não sei se o mais barato é ruim, se o mais barato é bom se o mais caro é bom, se o mais caro é ruim vamos descobrir agora tem que ter uma colinha aqui que é a notinha do mercado que a gente vai ver os valores o mais barato de todos é o requeijão Sul Minas que custou R$3,99 a embalagem com 200 gramas 200 gramas em segundo lugar vem o nosso requeijão Vigor por R$5,85 também a embalagem com 200 gramas seguido do nosso requeijão Poços de Caldas que custou R$6,65 e agora é a hora que vocês vão assustar galera o mais caro de todos não é o Catupiry o Catupiry a gente encontra por R$6,99 enquanto temos requeijões mais caros que o Catupiry porém o criador desse negócio de requeijão cremoso até onde eu sei foi o Catupiry depois vem o nosso requeijão Aviação que eu achei que seria mais caro porque vem com um copo super estiloso para você usar depois na sua residência e apenas R$7,99 mas vem só 180 gramas e por último e mais caro de todos eu não esperava que fosse esse preço é o requeijão Danone caramba é light gente eu não vi isso na hora de comprar tinha um normal e tinha um light eu acabei pegando um light mas mesmo assim custou R$10,99 R$11,00 é muito caro por um requeijão de apenas 200 gramas e sem demora vamos começar o nosso teste vamos do mais baratinho para o mais caro para a gente ver fielmente quais são os sabores verdadeiramente mais gostosos vamos começar pelo nosso suminas e para provar esses requeijões tenho aqui uma bolachinha que quase não tem sabor é uma torradinha bem neutra que vai ajudar a gente a sentir o sabor do requeijão vamos começar com o nosso requeijão suminas lacradinho do jeito que tem que ser tá aí o porquê que ele é mais barato cobertura cremosa sabor requeijão já vi que a textura dele é mais estranha o cheiro não é legal desagradável isso aqui vou provar porque tem que provar porque senão não ia provar não passa até um pouquinho menos que isso aqui vai dar ruim cobertura cremosa sabor requeijão suminas e estava na prateleira dos requeijões gente, fui realmente enganado não estou enganando vocês não eu que fui enganado horrível não é bom de verdade galera não gostei disso aqui não compensa muito mais pagar R$1,85 a mais e pegar o vigor que eu já provei é um requeijão de excelente qualidade e vamos provar ele agora isso aqui está desaprovado não é gostoso olha, tem uns bichinhos desenhados aqui lacrado ele é bem lacrado porque olha não quer sair não então aqui está o nosso primeiro requeijão de verdade que é o nosso requeijão vigor requeijão cremoso tradicional vamos provar ele para ver se realmente ele é uma delícia assim como eu penso que seja esse aqui como é requeijão mesmo eu já passo sem medo totalmente diferente não tem como comparar com esse outro negócio que eu comi aqui que eu não vou nem chamar de requeijão porque não é requeijão R$5,85 eu acho que foi não lembro direito mas muito bom preço e muito bom requeijão agora vamos para o nosso poço de calda que custou R$6,65 é um requeijão que aparenta ser bem tradicional uma marca bem antiga pelo jeito aqui oxe está escrito a primeira marca a produzir requeijão cremoso mas essa não era catupiry olha o problema aí poços de calda reivindicando a autoria do requeijão cremoso e aqui fala que a receita é com queijo mussarela deve ser muito bom o cheiro dele é muito gostoso muito gostoso mesmo vamos pegar nossa torradinha aqui e vamos provar o nosso requeijão poços de calda ele é um pouquinho mais brilhante do que o vigor tá vendo a textura é um pouquinho mais densa mas vamos ver o sabor que é o que importa ele é um requeijão bem mais denso do que os outros e muito saboroso gostei de verdade muito bom vamos para o nosso próximo da lista que é o catupiry que até então eu achava que o catupiry que tinha criado o requeijão mas o poços de calda disse que não disse que foi eles que criaram vamos abrir o nosso catupiry vamos passar aqui na nossa bolachinha ele tem uma textura mais suave do que o poços de calda mais cremosa uma cor bem brilhante catupiry é catupiry né gente mas o poços de calda não fica atrás não viu é muito bom também diria que até melhor agora vamos para o nosso requeijão aviação por R$7,99 realmente quando eu vi no mercado eu achei que esse seria o mais caro porque a marca aviação já é uma marca de tradição já é uma marca antiga e é uma marca muito conhecida muito bem difundida no mercado sem contar que os produtos deles são de extrema qualidade é uma coisa só coisa boa só coisa top eu achei que ele seria muito mais caro mas não R$7,99 não sei se eu peguei um dia bom no mercado o que foi mas o preço estava excelente e quem aí se lembra daquela borrachinha que vem em cima do molho de tomate da massa de tomate né ó ela aqui de volta mas está duro de arrancar ó consegui já tem um que de diferente porque aviação é aviação né gente é uma marca muito conhecida pela manteiga que pra mim é uma das melhores que tem mas vamos provar o seu requeijão agora ele é um pouquinho mais denso que o catupiry mais parecido com o Poços de Calda mas aqui é uma quantidade bem generosa porque nesse aqui eu confio né absurdo pra mim até agora foi o que mais teve gosto de queijo mesmo de requeijão mesmo ele é mais salgadinho do que os outros mas que requeijão sensacional bom eu sou fã da marca aviação né sou suspeito pra falar mas uma delícia muito bom mesmo e agora vamos para o nosso mais caro de todos que é o nosso requeijão da Danone que vai ter um pouquinho de diferença por ser light mas vamos avaliar o sabor em si o requeijão da Danone não é tão brilhante quanto os outros e também não é tão firme não tão consistente tá vendo ele se assemelha mais a um iogurte tá vendo mais cremoso o cheiro também é bem parecido com o iogurte não lembra muito o requeijão requeijão da Danone é como se fosse um iogurte só que um pouquinho mais salgado e com uma textura um pouquinho mais consistente não tem tanto sabor e aparência de requeijão e já vem aqui embaixo e comenta pra mim qual o seu requeijão cremoso favorito pode comentar a marca e comenta também com o que você gosta de comer requeijão eu gosto de comer com essa torradinha aqui que é uma torradinha mais integral com farinha de arroz e um monte de frescura também gosto de comer com pão com queijinho em cima nossa fica top vamos então para nossas considerações finais qual será que ficou em primeiro qual será que ficou em último em último não vou fazer nem mistério porque ficou esse sul minas embora não seja um requeijão esteja especificado aqui que é uma cobertura cremosa sabor requeijão é horrível é horrível não justifica isso aqui custar 4 reais e um requeijão vigor de extrema qualidade custar 5,85 isso aqui pra mim tinha que custar 2,50 no máximo porque não é gostoso sem contar que é cheio de gordura vegetal hidrogenada o segundo lugar pra mim ficou com o nosso mais caro que é o Danone ele não tem uma textura de requeijão ele tem uma textura e sabor de Danone um pouquinho salgadinho não é ruim é uma delícia é muito bom entretanto de todos os requeijões que provamos aqui esse aqui é o que tem menos sabor de requeijão em terceiro lugar vem o nosso vigor é um requeijão de excelente qualidade e o preço 5,85 muito barato ótimo custo benefício tá aqui em quarto lugar porque esse aqui foi o sexto o quinto e o quarto depois do vigor vem o nosso catupiry é delicioso já é muito bom é um negócio maravilhoso só que eu ainda preferi os outros por pouco sabe são muito parecidos são excelentes pra receita quando a gente vai fazer uma torta alguma coisa eu uso só catupiry eu não uso outro requeijão mas hoje ele ficou em terceiro lugar em segundo lugar o nosso poços de calda ele é um pouquinho mais consistente com catupiry e o sabor é um pouquinho mais forte essa é a única diferença eu gostei muito dele por causa disso é delicioso é maravilhoso mas fica aqui quase empatado com catupiry e em primeiríssimo lugar o requeijão que eu nunca tinha provado mas achei super delicioso que é o requeijão aviação que coisa boa gente eu não imaginei que era gostoso assim é muito delicioso o sabor dele ele é um pouquinho mais salgadinho tem o sabor mais intenso de queijo de requeijão no fundo a textura dele também é mais firme a textura dele é semelhante a do poço de calda bem firme sabe só que o sabor dele é inigualável pra mim foi o melhor de hoje se você tiver oportunidade de comprar compra pra você provar mesmo porque ele não é tão caro eu achei que ele ia ser uns 10 reais 12 reais mas não 7,99 se for comparar o preço dos outros por exemplo 4 perigos 6,99 o vigor custa 5,85 com mais 2 reais você compra aviação que é um requeijão de excelente qualidade excelentíssima e merece ser provado embora ele venha um pouquinho menos venha os 180 gramas levei com um copo lindo maravilhoso para enfertar a sua adega galera e esse foi o nosso resumo dos nossos requeijões qual foi o mais gostoso se você gostou não esquece de deixar aquele joinha pra gente e também compartilhe esse vídeo com seus amigos isso ajuda muito o nosso canal estamos precisando de você nesse momento estamos em fase de crescimento então ajuda a gente aí manda aquele like dá aquele compartilhamento da hora no grupo da família que todo mundo vai gostar do conteúdo porque é um conteúdo para a família toda todo mundo pode assistir desde o mais novo até o mais velho todo mundo vai gostar desse conteúdo de verdade valeu a pena provar todos esses sabores mesmo porque eu já sei o que não comprar então também fica a dica para vocês quando vocês verem mistura cobertura alguma coisa uma coisa ura que ó cobertura cremosa sabor requeijão você sai fora não é requeijão não é bom então minha recomendação particular quando eu for comprar um requeijão paga um pouquinho mais caro mas compra um requeijão de verdade R$1,85 mais caro que esse a gente já tem um vigor que é um requeijão de excelente qualidade galera e esse foi o nosso teste de hoje testando os requeijões do mais caro ao mais barato do mercado usando uma bolachinha bem neutra para sentir bem o sabor do requeijão então foi uma avaliação bem justa lembrando que essa é a minha opinião você pode divergir você pode pensar diferente de mim mas está aqui a minha opinião e a minha dica para você do que comprar do que não comprar que a propósito foi só um que eu recomendo não comprar os outros eu recomendo comprar que são todos excelentes e esse foi o nosso vídeo de hoje nos vemos amanhã aqui neste mesmo horário neste mesmo canal um beijo e até o próximo vídeo tchau